Ai que saudade Naquele tempo te amando Passávamos a noite inteira Conversando no celular Trocando ideia no WhatsApp Não tínhamos hora certa Pra matar a saudade Me lembro nós dois Saindo no fim de semana Às vezes sem tempo Às vezes faltando grana Pra gente o dinheiro nunca foi importante Apenas o amor Que sempre foi constante Fala que você também Não sente o mesmo Quando coloca sua cabeça no travesseiro Duvido que não lembra De como era bom A gente agarradinho Curtindo um som Me lembra até a música Olha que da hora Esqueça aquela época da escola Como era foda Você matava aula pra me ver jogando bola Até parece a nossa história Até parece a nossa história Em algum lugar A gente vai se encontrar Pra te convencer Que o melhor é a gente se entender Em algum lugar A gente vai se encontrar Pra te convencer Que o melhor é a gente se entender Olha pra gente Será que você não sente A gente se perdendo Se desligando mentalmente É difícil ver Nosso amor acabar assim Não quero que a nossa história tenha um fim Vamos dar uma segunda chance Pra gente Ser melhor que ontem Olhar daqui pra frente A vida é cheia de incertezas E de perigo Mas basta a gente acreditar Pra fazer sentido Se pra tudo na vida existisse Uma segunda chance De fazer o certo E melhorar bastante Imagina quantas lá De iria economizar Se pudesse voltar ao passado E apenas o detalhe mudar Eu sempre vou estar disposto A lutar por ti E te provar Tudo o que eu escrevi aqui E leia essa carta Com muita atenção Porque são palavras ditas Por meu coração Em algum lugar A gente vai se encontrar Pra te convencer Que o melhor é a gente se entender Em algum lugar A gente vai se encontrar Pra te convencer Que o melhor é a gente se entender Que o melhor é a gente se entender